Sem tirar nenhum mérito à evolução do sistema financeiro e à forma como tem aplicado a tecnologia para facilitar a nossa vida e, por exemplo, para nos permitir praticamente viver sem conviver com dinheiro físico, o que vimos até agora foi realmente só uma primeira fase, a fase em que o dinheiro físico em si não tem de circular, mas todo o sistema, toda, por exemplo, a troca de confiança ou a confiança que é depositada em instituições, seja os bancos, os bancos centrais e todos os outros intervenientes, se mantém exatamente igual como há séculos. O dinheiro, nesse sentido, é provavelmente a tecnologia que utilizamos que menos mudou, é exatamente igual ao que era, em termos de conceito, há vários séculos e há muito, muito tempo. Sem dúvida que se as criptomoedas provarem ser tecnologia que traz benefícios do ponto de vista da confiança, da segurança para o conceito básico de algo que sirva de moeda de troca, digamos assim, então não há dúvida nenhuma que os bancos centrais as deviam adotar. Penso que nós estamos ainda nessa fase, pelo menos a tecnologia atual de criptomoedas depende de haver um certo volume de participantes, um certo interesse comum, uma certa capacidade de processamento, de energia, que não se verifica necessariamente ou que não permitirá, se calhar, a generalização de uma criptomoeda como a única moeda que existe num país, penso que nós estamos lá, mas também, quando a internet apareceu, as tecnologias que a suportavam não permitiam de todo coisas como vídeo na internet e era evidente na altura que a internet nunca seria um meio para transmissão de vídeo e hoje em dia isso não faz nenhum sentido porque as tecnologias evoluíram o suficiente e, portanto, certamente o blockchain e as outras tecnologias subjacentes às criptomoedas, havendo procura e havendo necessidade, irão evoluir de uma forma que nós não conseguimos prever hoje, mas, de facto, no dia em que tivermos tecnologia, talvez uma criptomoeda 2.0 ou 3.0, que assegure todos os benefícios que nós temos do sistema atual de moeda e tenha ainda vantagens adicionais, nomeadamente o não depender, por exemplo, de um Banco Central, se entendermos que, por exemplo, a economias mais fracas, isso pode ser um problema, pode não haver, de facto, base suficiente, então é óbvio que, enquanto o Estado mantiver a sua função de emitir moeda e assumindo que isso continua, então deve emitir moeda moderna, digamos assim, ou usando tecnologias modernas, porque não faria sentido mandatarmos que o Estado, hoje em dia, ainda comunicasse com os cidadãos por telefone fixo, só porque é uma tecnologia mais madura do que o telefone móvel, a partir do momento em que o telefone móvel seja suficientemente estável e de confiança, digamos assim, em termos de disponibilidade.